Olá pessoal da internet, eu sou o Dio e esse aqui é o Elin. Nós somos a dupla U dos Nazileus, pra quem nos conhece. Pra quem não nos conhece... Continuamos Nazileus. Esse aqui é o pastor Adilso, meu xará. Estou muito abençoado. Nós estamos aqui em Cabixi. Cabixi. Rondônia, né Elin? Olha o povo abençoado. Nós tivemos aqui um congresso abençoado três dias aqui. Hoje é domingo, né? Hoje estamos no último dia da festa aqui, né? Um congresso bem diferente, né? Bem diferente. Congresso da Escola Bíblica Dominical. Chequená! Pra quem não sabe quem está na direção aqui é o Joves da Escola Bíblica, né? É verdade. Muito abençoada. Está ali a missionária. Missionária do Zique, ó. Missionária do Zique, ó. Chequená! 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 Lívia do Chequená! Ali minha esposa, que é a mais bonita do meu. Vou lá. Está mostrando? Vou lá. Ali minha esposa. Então tem que mostrar pro meu lado da câmera. Não enxerga. Maravilha, gente! Vamos cantar então? Vamos de música? Vamos lá! Vamos! 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 Vamos!